Passe daqui Bate daqui Bate, bute, bute Ei, ei, ei Ei, patroco, eu vou agora sem vacilo Eu te vou mostrar agora o todo que eu assino É homem da rua, todo se fosse uma peneia Só que você agora nem abelha nem pessoa Eu vou te mostrar o que é o povo Métrica agora, isso é um show É uma círita elétrica que você vai pensar Por isso vai perder No final dessa, sgueto eletrocutado, você vai morrer É uma visão nação fazendo a conta É consequência de uma experiência que te desabora Você pode vir com toda a sua essência do mundo Vai perder porque eu estalho aqui É rato vagabundo Porra, meu bagulho aqui é de verdade É minha cidade, é criatividade É originalidade Você pode sair daqui e sair com a sua capacidade Volta todo e eu somente te vendo a maioridade A maioridade Eu vou voltar quando eu estiver na maioridade E esse cuzão quando eu estiver na maior virgindade O bagulho é doido e não se liga na parada Eu vou gastar seu pai nessa levada Meu mano trampolão Eu tô ligado que seu pai perdeu a visão Meu mano, sabe que você é caolho É batalha de rap com seu pai na visão Batalha de olho Aí meu mano, olhando pro lado e pro outro Tu tá ligado, moleque Você é escroto Aí tu pensa que é votor do Lino Aí meu mano, na moral Na verdade, tá galinho, disse que Lino Você não serve pra nada Eu vou suave, mano, na moral Tranquilo aqui nessa levada Aí, na moral Você se cudeu Meu pai tomou um choque na serra elétrica Em olho ele perdeu Falei errado Oh, oh, oh Não, na moral, mano Eu sigo nesse bang Pai teu Faz vários anos que seu batalho E nunca vou é um tanque Aí, lecão Se ligar aqui nessa visão Eu vou passar aqui a minha respiração A minha respiração Reto Vai na palinha Eu respiro o reto E você respira a modinha Aí, lecão Você me vendo Tá ligado Eu vou chegando o brother Aqui eu sou sereno Levando o repórter Aqui nessa sorte Tá saindo pra caralho E parece que o vado é norte Aí, meu mano Minha mente não brava Tua cara parece E até homicídio Já vai que eu pedabra Tá ligado aqui nessa levada E se ele mexe, mano Não me fala nada Eu vou nada Aí, eu vou nesse proceder Pessoal Vai ver o filme No cinema Só com o óculos 3D Vai vendo o lec Não chega Tranquilo Fazendo meu tristarelec Nessa improvisação É 4D Nessa improvisação Na verdade Seu tá perci de sétima dimensão Porra, é essa? Batalha de olho Batalha de olho Aí, aí, aí É batalha de olho Eu vou falar pra tu Batalha de olho Você batalha Tá coro do olho Do tio Pagulho é muito louco Cê sabe Tô uma bicha Agora não sou verso Mano Mas eu não tô bicha Na montanha cego Só que eu não sou Agora você vai ter que Se ver quando eu vou Porque eu tô aqui E ele não tá Então por ele, mano Desculpa Mas eu vou te matar Mas essa parada Que eu trago Só falou besteira Só falou as meiras É rima brasileira Aí, eu sou o vão da morte E desculpa te avisar Nessa batalha Irmão, vai da morte Mano E você vai morrer Despede da sua vida Se eu proceder Esquece teu R.A.P. E toda a sua carreira E eu vou fazer esse segundo Aqui passar a sua vida inteira Mano Eu tô me improvisando Você só tá pagando Cê acha que você tá improvisando Moleque Na dualidade Aumenta o nível Falar do meu pai Não vai fazer você De um MC inesquecível É o papo É o papo Rapaziada Bené na direita Choice na esquerda Vamos saber quem é o campeão Dessa noite Certo? Mão pra outra E muito barulho Para MC Bené Mão pra outra E muito barulho Para MC Choice Confirmando Quem vai ganhar a camisa É o loré Mais o kit da tabacaria Certo? Mão pra outra E muito barulho MC Choice Mão pra outra E muito barulho MC Bené MC Choice Copiando Batalha De Toc